Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo, meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora nós estamos entrando no ar aqui na RIC TV Record com mais um programa Carro Bem 10 até as 10 da manhã. Até as 10 da manhã! Estamos agora em novo horário. Até as 10 da manhã eu vou destacar para você as melhores ofertas em automóveis, caminhões e motocicletas. Estamos começando o programa de hoje aqui em Joinville, na Marquês de Olinda, porque eu estou na Honda Gabivel. Isto mesmo, tem Honda Gabivel também em Jaraguá do Sul com as melhores ofertas para você, tanto na Liga Zero Quilômetro quanto no setor dos seminovos. E é dos seminovos da Honda Gabivel que eu trago o primeiro destaque. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você, aqui nos seminovos da Honda Gabivel, esta Honda HR-V é uma LX 1.8 completa. O ano é 2016, é câmbio automático por R$ 77.500, apenas R$ 77.500. Agora, olha só a segunda oferta dos seminovos da Honda Gabivel. Space Cross G2, esta é uma 1.6 completa. O ano é 2014, tem ar de direção, vidros e travas elétricas por R$ 42.800, apenas R$ 42.800. Gostou? Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Entre em contato agora, neste momento, com a equipe de vendas dos seminovos da Honda Gabivel. Mais uma super oferta, Peugeot 208. Este é um Urban Tech, é um 2018, baixíssima quilometragem, bem calçado de pneus. Está incrível por R$ 65.500, apenas R$ 65.500 e o melhor. Aqui nos seminovos da Honda Gabivel, o seu seminovo na troca vai receber a melhor avaliação no mercado. Tenha certeza, aqui dá negócio bom, rápido e fácil. Mais uma super oferta, Honda Fit LX. Este é um 1.5, é um câmbio CVT, é um 2015 por R$ 57.000, apenas R$ 57.000. Agora, para fechar as ofertas dos seminovos da Honda Gabivel, nós preparamos para você este Honda Civic LXR. É um 2.0 câmbio automático. Este é um 2016 por R$ 74.500, eu disse, apenas R$ 74.500. Então, você quer trocar de carro? Está procurando uma grande oferta? Fica aqui, fica comigo, porque até às 10 da manhã, eu estou aqui na RIC TV Record, com o Carro Bem 10 e as melhores lojas, com ofertas incríveis, preparadas para você!